Olá gente linda! Bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Sejam muito bem-vindos os que estão chegando, os que já estão comigo desde o começo. Gratidão! Hoje eu trago uma receita muito simples e deliciosa. É com batata doce. É! Fica uma delícia essa receita e é muito saborosa e saudável. E eu quero dividir com vocês mais essa delícia de receita. Mas antes, se você não é inscrito no canal, deixe uma inscrição legal aí, ative o sininho para não perder nada do canal e deixe aquele joinha aí para fortalecer o nosso canal. Eu agradeço de coração! Para essa receita eu vou usar uma batata doce grande, já está cozidinho, cortadinho e cozida. 5 tomates pequenos, sem pele, sem sementes, já está cozidinho, já está cortadinho. 500 gramas de peito de frango, está cortadinho aqui também. Uma cebola cortadinha. Aspargo, eu estou usando em conserva, mas pode usar o natural. Queijo parmesão ralado. 4 colheres de sopa de requeijão cremoso. Sal e pimenta a gosto. 4 dentes de alho amassados. Uma colher rasa de sopa de farinha de trigo. Tempero verde a gosto, eu estou usando aqui, salsinha. Mussarela, duas colheres e um pouquinho de azeite. Uma colherzinha. Vou colocar aqui na panela. Vou colocar na pressão para o peito ficar bem cozidinho e aqui mesmo já desfio ele. Eu vou colocar ele aqui para ele dar uma grelhada. E eu mostro para vocês, olha o barulho, como ele vai ficar, tá bom? Eu vou deixar ele aqui para ele ficar douradinho. Aí, meus queridos, o nosso peito, ó, já está bem seladinho. Vou acrescentar aqui, ó, a cebola. Para pegar esse sabor delicioso aqui do peito. Do peito, vai pegar esse temperinho todinho. E a nossa batata vai ficar um lindo. Aí, vou colocar o alho, ó, aqui também. Vou deixar dar uma fritadinha aqui para pegar o sabor na carne. Olha, olha como está ficando essa delícia, ó. Está vendo? Aí, já deixei dar uma fritadinha. Vou colocar aqui, ó, os tomates, ó. O sal e a pimenta. E vou cobrir com água esse peito. E vou deixar cozinhar. Quando começar a chiar a panela, eu vou contar 10 minutos. Se quiser fazer em outra panela sem ser de pressão, pode fazer. Só que aqui, depois, eu sacudo a panela e desfio o frango, que tem que ser desfiadinho. Vou colocar água, ó, até cobrir o peito, ó. Aí, vou colocar na pressão. Deixar cozinhar uns 10 minutos e reduzir um pouco essa água aqui. E eu volto mostrando como vai ficar. Aí, eu vou separar o caldo e vou desfiar o peito aqui dentro da panela mesmo, sacudindo ela. Mostro para vocês. Aí, meus queridos, passou o tempo de pressão, eu já bati a panela, está vendo? O peito ficou todo desfiadinho, ó. Agora, eu vou voltar com ele aqui para o restante do caldo que eu tirei da panela. Ó. Para a gente fazer o nosso creme para jogar nas nossas batatas. E fica uma delícia. Vou colocar o peito de volta no caldo. Ó. Assim mesmo. É uma receita maravilhosa, muito saborosa. É uma refeição. E a batata doce, ela já é um alimento muito saudável. Aí, botei aqui de volta. Eu vou dissolver o trigo aqui, ó. Nessa, com três colheres de sopa de água, tá? Vou dissolver para a gente jogar ali dentro. Para ele, para poder ficar bem cremosinho. Já está dissolvido, ó. Vou jogar aqui dentro. Bem misturadinho, ó. E vou continuar misturando tudo aqui, tá? Para esse creme aqui ficar encorpado. Vou jogar também aqui, ó. O requeijão cremoso, ó. Olha, que espetáculo que fica isso. Ó. Vou deixar tudo pegando aquele gosto saboroso aqui, ó. Olha. Fica um creme delicioso. Pode também usar para rechear. É empadão. Olha. Corrigir o sal, tá? Precisou colocar mais um pouquinho. Aí, já coloquei. Vou deixar aqui para ficar bem cortado, tá? Vou colocar um pouquinho de cheirinho verde, ó. O aspargo, ó. Vou misturar bem misturadinho. Para ficar um creme bem saboroso, tá? O molho ficou bem cremoso, ó. Olha que coisa linda que ficou esse molho. Olha. Agora eu vou misturar aqui na batata, ó. Ou mussarela. Que já está cortadinho, ó. Vou misturar aqui na batata. Ó. Muito show com essa batata, hein? Não deixe de fazer, hein? E vou montar na travessa aqui, ó. No refratário, ó. Vou colocar a batata aqui no fundo. Do refratário. Ó. Coloquei toda a batata aqui. Agora nós vamos cobrir com esse delicioso molho aqui. que fica sensacional, ó. Olha. Que espetáculo. Olha. Muito lindo, né? E fica muito saboroso esse jeito. Ó. Tá vendo? Bem cobertinho, assim. Agora eu vou colocar aqui por cima o parmesão. Queijo parmesão. Colocar em cima dele todinho, assim, ó. Bem espalhadinho. E vou levar o grill, tá? Até ele ficar douradinho. E eu mostro pra vocês o resultado final dessa delícia de batata. Aí, meus queridos. Passou o tempo de grill? Olha como ficou a nossa batata doce. Que linda, maravilhosa. E eu fiz aqui. Sobrou um pouco na panela. Eu tenho essa opção também. Você pode fazer nessas cumbuquinhas aqui, ó. Que ficam maravilhosas. Olha só. Só que tá muito quente, tá? Ó. Ó. Olha, gente. Que espetáculo. Faz aí na casa de vocês que vocês vão amar. Olha aqui. Tá muito quente. Não vai dar pra eu comer agora não. Hum. Muito bom, gente. Hum. Que delícia. Hum. Um espetáculo. Um espetáculo. Fica muito boa a receita. Facilima de fazer. E com os ingredientes que a gente já tem em casa. Obrigada a todos vocês mais uma vez, tá? Como eu disse, eu demoro um pouco, mas eu visito vocês. Eu só não tenho condições de ir todo mundo e nem qualquer vídeo que posta. Porque é muita gente. Não é que eu não quero. É que realmente eu não tenho condições mesmo. Eu tenho pouca tecnologia pra isso. Só tenho um celular. Mas na medida do possível, eu estarei visitando vocês. Um beijo no coração de cada um. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. E os familiares de vocês também. Até o nosso próximo vídeo. Se Deus quiser. E tchau.